O grande barato da gente começar a perceber melhor as energias que nos rodeiam, a energia que as pessoas emitem, é para a gente também se defender. Porque quando a gente começa a perceber que tipo de energia a pessoa traz para a gente, porque a gente reverbera de acordo também com a nossa sintonia, de como a gente está vibrando. Mas se você começa a perceber que determinadas pessoas trazem uma energia bacana, que você se sente bem ao lado dela, aí você vai reagir de uma forma a criar laços maiores com essa pessoa. Mas também se você perceber que a energia dessa pessoa não bate legal com a sua, você sente mesmo energeticamente, não é uma implicância, não é uma questão de ego. É uma questão energética mesmo, aquela pessoa não reverbera legal com a sua, com o seu padrão vibracional. Aí você tem que selecionar e aprender a fazer essa divisão, aprender a entender, conhecer as pessoas, para que você possa se defender também de intoxicações energéticas. Porque quando uma energia ruim bate na gente e a gente não consegue trabalhar isso, a gente acaba adoecendo. Então é uma questão também de sobrevivência, viu? Daqui para frente a gente cada vez mais tem que entender de energia, de reconhecimento energético, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais saudável também, né?